Tô no sapato mantendo a conduta Porque se tem vacilação tem a valpa amadeirada Então não vem achar que pague o bagulho tá uma uva Tô mantendo distância de quem não vale nada É que eu tô vendo um neguinho querendo ser melhor com o outro E vendo vários crescendo com o sucesso dos outros Daí é fácil, fácil chutar o cachorro morto Fácil chutar o cachorro Ela vem rebolando gostoso Vai-me se famosa porque eu sou novo com uma lote pra poder gastar E de noite ela sobe o morro pra sentar de novo, tô com o troco Fumaça sobe no teto solar E hoje ela fala quem diria as talavista pra bandida Que um dia não me deu moral Quer sentar na pica de artista e falar pras amiga Que tá apaixonada e gamou no meu pau E hoje ela fala quem diria as talavista pra bandida Que um dia não me deu moral Quer sentar na pica de artista e fala pras amiga Que tá apaixonada e gamou no meu pau Tirando onda eu vou de ouro no pingente, sabe? Nós foi mais pra frente pra poder chegar em meio a pilantragem Nós usamos a malandragem Na quebra nós virou destaque e deixa nós passar Eu fui diferente de vários que aqui se corrompeu Fazer malote eu fui buscar só colho que é meu Recado pra quem contra nós na labuta torceu Acompanhar a evolução com luta nós venceu Contrato de todos, num sapato eu fui Sem contar pros outros, aprendi que flui Elas vêm pelo troco, os dra que tem luz Rebole, exibe o corpo, acha que seduz Contrato de todos, num sapato eu fui Sem contar pros outros, aprendi que flui Elas vêm pelo troco, os dra que tem luz Rebole, exibe o corpo, acha que seduz Vem, veja ninguém, visando o que é meu E quem me prometeu, eu nunca vi falhar Pra frente, que se ande eu vou fortemente Com fé, confie em Deus e sigo persistente Sei que dinheiro atrai atenção, mas já blindei o coração Pra quem não age na pureza e não vem com as verdades Pra ela vale a condição, por isso eu vou sem intenção Só resumo poucas ideias se não tem saudade Sem positivo eliminei a chance Divis é povo em sugar, menos energia Acalmando os nervos, o IC ou o Kank Meu planejamento era mudar de vida Nos dias difíceis o memo se implante Memo na tristeza transmite alegria A realidade hoje é diferente Levo uma de nave na periferia Eu tô trabalhando minha mente Tô só pensando pra frente Fui bem mais inteligente e se afasta de vários Muitos não querem te ver bem e esse está do lado Se fingindo de amigo e te dando abraço Você dá a mão e eles puxam o braço Agora é fácil colar já que tô de navão Mas no tempo do chinelo não tinha atenção Hoje quando elas me veem, mano, até faz caralho O sucesso exige esforço E tu acha que é brabo chutando cachorro morto Foi no garimpo que nós encontrou o ouro Só fiz a minha sem querer o que é dos outros O que é dos outros O sucesso exige esforço E tu acha que é brabo chutando cachorro morto Foi no garimpo que nós encontrou o ouro Só fiz a minha sem querer o que é dos outros O que é dos outros Nunca pensei em ser espelho Mas cada levada nóis leva do nosso jeito Uma diferente esse dia me viu Como quem não quer nada de canto se abriu Achar que nóis se encanta Deixa elas ver como que a gente faz mudar de vida Até me pede uma atenção e fala pras amigas Não era ele o moleque da escola que andava duro Hoje o mundo tá ao favor, nós tá contando tudo Tá tendo um navio até demais, o que falta é garagem Mas já faltou lá dentro de casa, eu lembro bem do tempo A vida ensina de outra forma como é malandragem Se não sabe viver, então desiste, deixa o outro aí viver sua vida Vai, que nóis vai sonhando, vivendo, realizando A cada dia uma história em quatro reais Mas não faltam os reais Tá tendo até demais Os desacreditados tão chegando aí Vai, que nóis vai sonhando, vivendo, realizando A cada dia uma história em fatos reais Mas não faltam os reais Tá tendo até demais Os desacreditados tão chegando aí É pra dar esse fãn que explodiu Tchau 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 Tchau